Graças e paz, amados, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, sou o pastor Enoque Nascimento, clica aqui, dê um like, compartilha este vídeo, me seguem, eu preciso que você venha clicar, dando like, me seguindo, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e elas venham conhecer a palavra da graça, o evangelho. Quando você clica nesses vídeos que eu tenho postado, você vai só ouvir a palavra da nova aliança, que está de Mateus Apocalipse, porque foi isso que Jesus mandou os cristãos ensinar, glória a Deus. Essa semana nós vamos meditar em Hebreus capítulo 9, versículo 11, vamos ficar a semana inteira meditando um livro de Hebreus, por quê? Porque o livro de Hebreus, amados, é o livro menos lido no mundo cristão, ele é um divisor de águas, ele mostra o que foi a antiga aliança, o que é hoje a nova aliança, ele mostra o mediador da primeira aliança e mostra o mediador da nova aliança, sempre mostrando que a nova aliança é superior, é eterna e que permanece, enquanto que, por outro lado, mostra que a antiga aliança não permanece mais. Por que ele fez isso? Porque este povo, essa igreja aos Hebreus, estava abandonando a fé e voltando para além. Então, é por isso que ele envia esta carta, glória a Jesus. Então, vamos mergulhar em Hebreus capítulo 9, verso 11, olha o que diz, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Por que como sumo sacerdote dos bens já realizados? Porque a antiga aliança, ela era uma figura, aquele tabernáculo terreno, era uma figura do tabernáculo celestial, então o sumo sacerdote entrava todo ano para oferecer o sacrifício, e que não era eficaz, porque todo ano ele tinha que oferecer. Era uma figura daquele que viria, olha só, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Realizado por quê? Porque tudo aquilo que o homem necessitava para poder ter paz com Deus, ser purificado dos pecados, ser santificado, ser uma nova criatura, Cristo realizou isso por nós, por isso dos bens já realizados. Você precisa acreditar, crer nesses benefícios que ele conquistou por mim, por você. Por isso é fundamental crer em Jesus Cristo. Aí ele diz aqui, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O sumo sacerdote lá com o tabernáculo terrestre foi feito por mão de homens. Já na nova aliança, o tabernáculo é o tabernáculo celestial. E graças a Deus que nós temos o sumo sacerdote a nosso favor, Jesus Cristo, dos bens já realizados. Em nome de Jesus, vem comigo, compartilha este vídeo, dê um like e me segue em nome de Jesus. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Graças e paz.